E o Corinthians perdeu para o Atlético Mineiro, Emiliano Dias, filho de Ramon Dias, explicou porque eles escalaram três volantes. Confira parte da coletiva. Créditos ao EsporteTV da Globo. E nós nos sentimos muito orgulhosos de estes jogadores porque estão transformando de um Corinthians que não competia a alta competência. Hoje tivemos, me parece, por o que se viu dentro da cancha, tivemos mais situações mais claras que eles. A pesar de que tivemos somente três dias de descanso, que venimos de jogar, e eles não jogaram. Teniam uma vantagem deportiva, mas o equipe sempre mostrou com muita actitude, um nível muito alto estáticamente. O que mais me gusta e que analizamos nós, é o táctico. Como cresceram tácticamente, como estão crescendo, como estão levantando um nível muito alto Corinthians. E nos sentimos orgulhosos, não nos gusta perder, acho que merecíamos muito mais. Merecíamos muito mais por o esforço que fez o grupo e o equipe. Merecíamos muito mais. Ramon. Sim. Boa noite. José Paz da TV Gazeta, a gente tá ao vivo no Mesa Redonda. Eu gostaria que vocês falassem sobre o segundo pênalti que originou o segundo gol do Galo. Se na opinião de vocês houve pênalti em cima do Paulinho. Obrigado. Conta o salão. A gente ainda não viu o lance, mas o vimos muito rápido. Ainda não temos uma análise profunda de que se pôde ser pênalti ou não. Mas como falou Ramon anteriormente, a gente vem de jogar em 72 horas. E vem de um estadio muito difícil para jogar. E jogamos de igual a igual, tendo mais opções de gols nós que eles. Com um grande time, um grande treinador. Assim que a avaliação é muito positiva. Não gosta de perder, claramente. Mas como falei para o grupo, a gente vai ganhar muito mais pontos do que vai perder. Se continua com essa intensidade, com essa entrega. E sobretudo a forma de que o Corinthians tenha opções para fazer gols. Isso é o que a gente deixa mais tranquilo ainda. Aqui no fundo, Vinícius Lúcio, central do Timão. Miliano, eu vi que você saiu bastante irritado ao final da partida. Primeira derrota de ambos no comando do Corinthians. Como é que você viu essa partida de hoje? E qual o motivo da sua irritação? Se foi pelo resultado ou pela arbitragem? Não, era... Sim, e irrita porque hoje o futebol foi injusto com nós. Acho que o Corinthians merecia levar muito mais do que levou. Por o esforço que vem fazendo o grupo, os atletas estão tendo um desgaste imenso. Jogamos hace 72 horas e eles veniam de não jogar. Teniam, como falou Ramon, reciém. Irrita perder, irrita porque a gente não merecia hoje perder. Se você, o time é superior a você e supera, faz parte. Mas hoje foi muito injusto o futebol com nós. E o grupo está triste, mas notei que eles brigaram em Bahia, que é um escenário muito difícil. Brigaram hoje também, tenendo chances, mais chances que eles. Merecíamos muito mais. Mas, às vezes, o futebol é injusto. Por isso, eu fiquei chateado. Qual foi o segredo de que o Yuri melhora tanto o futebol desse jogador? Qual foi o segredo de que o Yuri melhora tanto e tanto? Acho que no futebol, a mí quando jogava também, me gostava que o treinador me desconfiança, trabalhe, trabalhe na mobilidade, ensinar o que precisa o equipo tácticamente. E hoje foi incrível, já sei a Garros, Romero, Yuri, jogaram com uma intensidade, com uma disciplina táctica incrível que poucas vezes se vê em os atacantes. Por isso, eu vou seguir dando confiança, que a gente cuestione, porque há muito periodismo e muita gente cuestiona. Mas é o grupo que temos, nós vamos seguir apoiando, vamos seguir dando confiança, com a confiança que se crece. Hoje se vieron um Corinthians, me parece que vieron um Corinthians diferente de as quatro últimas fechas anteriores. Totalmente diferente, e acho que o público de Corinthians tem que estar contento por tudo o que se está trabalhando. Se está trabalhando muito duro, muito tempo para trabalhar, muito tempo para recuperar. Nós agora jogamos em três dias novamente e o domingo outra vez. O calendário é bastante difícil no Brasil, no Brasil, no Brasil e na Copa também. Então, eu me sinto muito orgulhoso deste clube, onde estou, em Corinthians. Estou muito feliz, estamos muito felizes nós, porque vemos um crescimento. Se você não crescer, estaria preocupado, mas o equipe compite tácticamente, é intenso, cria situações. Hoje criamos situações muito claras para poder definir, e o futebol tem isto. Estamos tristes, acho que o público também que veio deve estar triste, porque merecíamos muito mais. Por momentos, tivemos ocasiões muito claras para poder definir, mas o futebol tem estas coisas. Mas não nos vamos ficar, vamos seguir trabalhando, vamos seguir recuperando, vamos seguir dando confiança aos jogadores. Me gusta o equipe, me gusta o clube, me gusta onde estou, por isso vamos dar o máximo para seguir lutando. Ramon Dias e Emiliano Dias. Não vá a quedar, ele falou. Não vá a quedar, agora não vá a quedar, não vamos a quedar. Deixa eu fazer um elogio aqui a Emiliano e a Ramon Dias, porque foi uma entrevista muito consciente, em que as perguntas foram direcionadas para que eles fizessem críticas à arbitragem, duas perguntas já levantando a bola para que eles questionassem a arbitragem, e eles não fizeram, não fizeram, porque, claro, ele falou que não viram muito claramente o lance do Paulinho e tal, claro que viram, porque quando há uma dúvida maior sobre a marcação de um pênalti, eles já estariam, o treinador normalmente estaria chorando na entrevista coletiva, falaram, fomos roubados, um assalto, um absurdo, uma palhaçada que aconteceu, e eles não caíram nessa armadilha. Então, não falaram sobre arbitragem, elogiaram, dentro do que a gente estava falando aqui no programa, sobre a evolução do Corinthians, sobre o bom jogo que o Corinthians fez, apesar da derrota. Então, foi uma entrevista muito consciente, o que era muito fácil para, como acontece todos os dias, todas as rodadas aqui no nosso futebol, treinador na entrevista chorando por causa de arbitragem. E o Corinthians continua a decepcionar a sua torcida, agora perdeu para o Atlético Mineiro, e a zona do rebaixamento está rondando o timão. E eu não entendo porque o Corinthians tem um elenco com tantos talentos e não consegue um bom futebol. E foi a primeira derrota de Ramon Dias frente ao Corinthians. Deixe seu comentário e até o próximo vídeo.